Então, é isso aí pessoal, tô de novo aqui na BR Mania, falar com o Fernandinho outra vez. Existem promoções por aqui, a lanchonete tá linda, tá bacana que a BR Mania, sempre a gente fala, né Fernando, que é uma das melhores do Brasil, um dos melhores preços do Brasil, aquela qualidade, aquele aceito, é daquele jeito que você já conhece a BR Mania. E além dos lanches, tem muitas outras coisas. Falando aqui com o Fernando, tudo bem meu filho? Tudo, tô na paz. Promoção de hoje? Então, nós temos aqui a promoção seguinte, meu filho. A gente tá com o bolo, o pedaço de bolo, o mufim, temos também os cafés, que é o moca e o chai latte que estão na promoção, que estão na promoção esse mês. É isso que o pessoal tá vendo? Isso, é esse mesmo. Tá certo. Eu tava vendo aí a promoção do corneto e você falava pra mim, só que não dá pra quem quer, promoção premia da Petrobras, não é assim? Isso então, a questão do premia. A gente tá com a promoção do corneto, o biscoito e o crocante. Funciona assim, 80 pontos do premia mais 2 reais, você vai levar um corneto, ou seja, compensa. Compensa. Compensa muito. É uma delícia. Sim, perfeito. É uma parceria perfeita, né? Perfeito. A Que Bom tá aí, entrou com a gente agora nessa parceria, a gente toma firme. Com certeza. Além daquela chonete que tá sempre recheada, tem as bebidas, tem os refris, tem a carne, tem tudo que o pessoal quiser levar pra casa. O sorvete da Que Bom, por exemplo. Não só da Que Bom, como tem as outras marcas também. Isso assim, a nossa variedade é enorme, desde a carne, o refrigerante, a cerveja, os cafés, pão, é completo. A galera pode fazer um point aqui pra, né? Ambiente bem refrigerado, descontraído, limpo, bacana mesmo, o pessoal fica à vontade. Com certeza, final de semana, meio de semana, aquela reunião, precisa fazer uma reunião, não tem um local adequado, vem aqui com a gente, sentam, chamam pra tomar aquele café, aquele cappuccino, então tipo assim, é um excelente local. Aquela galerinha da faculdade que fica bem aqui do lado? Sim, temos duas faculdades ao lado, então assim, o pessoal pode vir pra cá, todo mundo. Precisa, tranquilo. BR Mania é isso aí, tá? Posto São José, aqui em cima, tá? Posto São José 1, está a BR Mania. Por isso a gente fala também que o grupo São José é top de linha, com certeza. BR Mania é tudo de bom. Certeza, tudo de bom. Vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí